Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o jogo dos ladrões malvados e galera, no vídeo de hoje nós iremos fazer uma trollagem no banho deles, exatamente Só que antes de começar eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal Antes de eu beber o restinho da água do like, então vai, se prepara, deixa o like e se inscreve no canal em 3, em 2, em 1 e valendo! Acabou o tempo, você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários Comenta a palavra banho, exatamente, comenta banho aí embaixo, vou dar um coraçãozinho Agora vamos que vamos, porque... Ih, tá pingando óleo aqui no carro, esse carro normalmente não está nessa garagem E aqui tá escrito assim, é... Encontra alguma coisa para remover a ferrugem no controlador de temperatura Na porta do controlador de temperatura Então a gente tem que encontrar alguma coisa, tem um óleo pingando ali do carro, hein? Isso eu vi, hein, galera Olha só o que eu encontrei aqui Ixi, ele me viu, galera Deu um ruim Ele me viu, ele me viu, ele me viu Tá, eu consegui pegar pelo menos o... o óleo, o negócio de óleo Mas tá falando que tá... que tá quebrado Eu tenho que encontrar alguma coisa para consertar Eu vou tentar entrar ali Será que é para eu colocar aqui, para encher? Provavelmente Só que eu preciso consertar, porque senão vai cair tudo Ixi, pior que ele tá vindo para cá O outro tá vindo para cá É, se o negócio tá furado, a gente vai ter que dar um jeito Deixa eu dar uma olhadinha aqui na loja Ah, pelo jeito a gente vai precisar de fita adesiva, gente Fita adesiva, tá Deixa eu ver onde que tá o outro Ah, ele foi para a cozinha, beleza Beleza Ele foi para a cozinha Enquanto isso, nós vamos aproveitar e... Vou passar a baixada aqui Né, porque ele costuma me ver Agora ele saiu da cozinha, agora eu posso passar Bom, vamos tentar entrar aqui Vai que tem alguma coisa aqui para consertar Onde será que tá essa fita, hein, galera? Eita, esse negócio aqui me irrita Pronto, consegui tirar, sem me machucar Agora deixa eu ver se eu encontro, né Deixa eu jogar para lá Essa armadilha E vamos ver se eu encontro alguma coisa, gente Ah, deixa eu pegar isso aqui caso precise Para abrir alguma porta É, pelo jeito não tá aqui, hein Deve estar em algum quarto Eu vou sair olhando pelas janelas, então Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ó, aqui é a cozinha, né Vamos ver Ah não, aqui é a sala de jantar Na sala de jantar não tá Na cozinha normalmente sempre tem alguma coisa, né Vou subir por aqui Desse lado eu não tô vendo nada Só se eu tiver que subir no outro Nós vamos ver Vamos entrar aqui, vai Onde eles estão? Ah, ele tá no porão O outro tá indo para o andar de cima Achei a fita Boa E agora? Encontre o negócio Tá, mas como é que eu conserto? Tem que jogar no chão? Ah, tá Boa Tá vazio Encha com óleo Ok Vamos encher com óleo então Deixa eu ver Eita, ele tá saindo, hein Será que é pra deixar aqui? Vou deixar aqui Tem que esperar encher Eita O outro tá saindo, galera Não posso deixar ele me ver Deixa eu ver onde ele tá Entrou, entrou de novo Ufa Deixa eu ver se agora eu consigo pegar Consigo Aplique o óleo na porta de controlar a temperatura Era no banheiro, né Eu vi, mostrou logo no começo Ixi, pior que é lá no andar de cima E eles, os dois estão lá em cima É sempre assim, né Impressionante Toda vez que precisa Eles estão lá em cima Na hora que precisa Vamos ficar de olho ali na Na câmera pra ver se algum dos dois desce, né É o jeito O jeito é esperar mesmo, galera Ó Ó, um saiu da academia Pelo menos O outro tá lá dançando Não, saiu também Vai, meu filho Desce Qual banheiro será que é, galera? Eu acho que tem vários Cada quarto tem um banheiro Ó, um tá descendo O outro também? Acho que o outro também, hein É minha chance Ai, um tá descendo E o outro? Desce também, meu filho Ah, ele não tá descendo, galera E agora, hein? O outro tá onde? Ó lá Só falta ele ir até a cozinha E aparecer aqui Tá, ele tá num quarto Eu vou entrar no outro, galera Melhor arriscado Que ficar aqui esperando Vamos ver Tá, não é nesse banheiro Pelo menos eu já sei Vou pular pela janela Ai, quase que ele me viu Vocês viram, né? Vou pular aqui Deixa eu ver Ó Ai Deu ruim Ele saiu Ah, não acredito Sai daí, meu filho Olha ele ali Sai daí Agora que o outro Saiu do meu pé Ele fica me seguindo Vou subir por dentro Então Tá, se daquele quarto não é Vamos tentar desse Então, galera Será que é desse banheiro? Não, não é também Só pode ser o do outro quarto Então, eu acho Mara que eles não me vejam Vamos ver Se é desse daqui Ah, é aqui Boa Vai Vamos abrir Abrir Agora vamos colocar No máximo De quente Eita Até pra colocar aqui Boa Corra antes dos ladrões virem Será que tem que abaixar isso aqui, galera? Acho que não Ele já nem deixa mais eu mexer Por essa janela Não dá pra sair Deu ruim Boa Consegui sair Tá Agora é só esperar Vou ficar aqui em cima do telhado mesmo E vamos ver se vai dar certo É só esperar Ai, que medo Tá Eles já estão subindo Eu só não entendi Aquele negócio que eu tive que puxar pra cima Espero que funcione Ai, gente É agora Eles estão indo Eles estão indo Na banheira Vamos ver Ai Vai, 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 vai Eu tô curiosa Olha lá É agora Eles saíram correndo, galera Porque tava muito quente Meu Deus E ainda por cima A água começou Meu Deus Eles saíram voando em bolhas Ai, muito bom Muito boa Essa trollagem Enfim Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo da trollagem Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Não esquece de entrar no clubinho da Julia Clicando no botão Seja membro E me segue no Instagram No TikTok Que tá aí na descrição Então é isso Muito obrigada Valeu, falou e tchau Tchau